Padrinho, sempre que viemos a este local, sinto seu pensamento distante, o seu olhar perdido no horizonte. Tu não escutas? Tu não vês? O desembaiar das espadas, o tropéu dos cavalos, as bocas de fogo cuspindo, o atrito do couro dos arreamentos, o sangue correndo nas veias, como se já não houvesse espaço suficiente dentro do corpo daqueles que lutam pelos ideais de sua pátria? É porque tu não sabes. Não podes ver e escutar aquilo que está trancado em teu peito, sem que alguém te ensine a transformar o teu saber em sentimentos. Diz, guria, o que tu sabes sobre a batalha que aqui ocorreu? Me foi dito que muitos homens aqui morreram e que não houve vencedores. Guria, observe estes campos e vê. Apura teus ouvidos e escuta. Era madrugada do dia 20 de fevereiro e mil anos atrás, a lua por pouco havia seposto. A exceção dos homens de Bento Manuel, o exército do sul estava reunido. Posto nos garrões dos castelhanos com a convicção de que eles estavam fugindo, depois de ter invadido a nossa província. E eles estavam fugindo? Não se sabe o certo. Mas certo mesmo é que eles não conseguiriam escapar da enrascada. O comandante de nosso exército, o Marquês de Barbacena, o asca destes de grande conhecimento e vivência, vindo do centro do país, conhecedor das artimanhas da política e da diplomacia, e um tanto quanto desacostumado com as líderes da guerra, sentia em seus homens, especialmente nos caldírios que aqui habitavam, que aquela invasão não deveria sair barato. E pôs-se então no encalço dos hermanos, como a jogatirica faminta, que ataca uma vez, sem importar-se de seu tamanho. O segundo no comando era um tal de Henrique Brauco. Este era o destinado com as coisas da guerra. Postacar, uma barbaridade. Nasceu na Alemanha, e depois de lutar em vários campos do mundo, veio aqui, para tentar colocar os nossos caldírios formados, já que poucos entendiam de ordem unida e coisa e tal. E conseguiu grandes esfeitos. Não havia amanhecido o dia, e o nosso exército se pôs em marcha. Na noite anterior, haviam decidido que pelejariam com os invasores, não importando as condições. Esperavam encontrar os castelhanos em retirada. O dispositivo do combate já estava acertado, e assim foi feito. No flanco sul, se postou o corpo de voluntários do general José de Abreu. Chiro valente como as armas, guapo como o leão, que era luchada daquele tempo, e que era torenada macote, batizou e chamava de anjo da vitória. Esse, o cavalo dele, não dava de rédeas para trás, não. Esse, quando havia fome, apertava o cinto com os outros, e ria-se. Esse, dormia como quero-quero, farejava como servo, e rastreava como índio. Esse, quando carregava, era como um ventarrão, abrindo claros no matagal. Com esse, castelhano se desguaritava por essas coxilhas, o mesmo que bandada de iandu, corrida a tiros de bolas. No flanco norte, tomou posição a segunda brigada de cavalaria ligeira, a comando do jovem coronel Bento Gonçalves. Há quem diga que Bento Gonçalves tenha sido um herói autêntico, encarnação das melhores virtudes da raça gaúcha, que brilhou como o sol entre as luminárias de uma época, em que o Rio Grande se notabilizou pelo aguerrimento de seus filhos. Abreu e Bento Gonçalves, na hora da peleia, tinha a missão de conter o esforço da numerosa cavalaria republicana nos plancos do dispositivo imperial. A primeira divisão da infantaria se posicionou ao centro, e mais ao norte. O comandante era o brigadeiro Sebastião Barreto Pereira Pinto, que mais tarde seria o comandante das armas da província de São Pedro, no Rio Grande do Sul. A segunda divisão da infantaria se posicionou ao centro, e mais ao sul. Barbacena, no alto da coxilha, ao avistar o exército republicano, resolveu atacar imediatamente, empregando a divisão de Barreto sobre o dispositivo inimigo. A divisão de Calado apoiaria o revés, sendo protegida pelo corpo de voluntários de Abreu. Enem bem cedeu a ordem de atacar, e a primeira divisão lançou-se fogosamente, antes mesmo da segunda divisão estar desenvolvida. A primeira divisão atacava com sua brigada de infantaria, em linha e com baianetas armadas e bandeirolas desenroladas, seguindo-lhe os plancos, e mais um pouco a retaguarda, as brigadas de cavalaria. Tudo isso, devaide o mais vivo fogo de artilharia. O inimigo se detendia carregando com sua cavalaria, sobre nossa posição, procurando nos desorganizar. Apesar de nossa desvantagem numérica, não foi fácil deter o ímpeto desta ofensiva, pois cada unidade queria lançar-se isoladamente ao ataque. Apesar de nossa primavera. Colocamos! Colocamos a internação! Vamos derramar! Amém! Apesar de sua vontade do nosso landingponjo! O que é isso? 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 O que é isso?